Oi pessoal, essa é a sétima aula de um curso de percepção. Nessa aula eu estou falando de percepção de cenas e de objetos de faces. Eu dividi essa aula em quatro vídeos. Eu gravei um primeiro vídeo falando de princípios gerais de organização perceptual que são da Gestalt. Nesse vídeo em especial eu vou falar sobre percepção de cenas. O que é uma cena? A cena vai ser uma vista de um ambiente do mundo real, que vai conter elementos de fundo e também vai conter múltiplos objetos que estão organizados de modo coerente, que fazem significado junto a outros objetos e esse fundo. Então o fundo e esses diferentes objetos que estão nessa cena visual, de modo geral, eles são coerentes, eles têm algum significado, eles fazem sentido. Aqui a gente tem um exemplo de uma cena corriqueira que a gente vê. Aqui, mais uma vez, o ICC, o Minhocão na UNB. A gente pode pensar que a gente age sobre uma cena. nos objetos. Esse é um modo de pensar também. Mas isso é uma cena de modo geral. Então, um cenário, um ambiente do mundo real. Quando a gente fala em percepção de cena, tem um paradoxo que é interessante. Porque, apesar de ser uma estimulação complexa, se a gente for ver aqui, então tem profundidade, tem cor, tem movimento, você tem vários elementos ao mesmo tempo interagindo. Então, é uma estimulação complexa do ponto de vista de computação visual. No entanto, nós somos capazes de perceber o essencial, o básico, de modo muito rápido e automático, sem custo cognitivo quase que algum. Então, apesar do tamanho e complexidade dessas cenas visuais, nós somos capazes de realizar uma descrição geral, de você conseguir captar qual é a essência dessa cena em uma fração de segundos. Aqui eu tenho, eu estou com dois exemplos aqui que podem demonstrar isso. Então, por exemplo, quando a gente está em frente à televisão e a gente vai zapear os canais, a gente vai passar de um canal para outro para ver o que é interessante para a gente. Geralmente, a gente faz isso muito rápido. Então, a gente passa de um canal para outro e a gente só tem, só vê cada canal em frações de segundos. E mesmo assim, a gente é capaz de perceber o que está passando naquele canal e se é interessante ou não para a gente. A gente é capaz de extrair o significado. Outro exemplo são esses jogos de videogame em que eles são muito complexos do ponto de vista de estimulação visual. Então, você tem vários elementos, você tem muita velocidade, você tem muita ação. Então, várias partes do campo visual estão informando sinais que eles são diagnósticos de alguma coisa. E mesmo assim, a gente é capaz de atuar dentro dessa cena. A gente pode pensar também quando a gente está se movendo em alta velocidade também no ambiente. Então, apesar da complexidade, a gente é capaz de extrair o básico, a essência, de modo muito rápido. Isso a gente sabe já há algum tempo. Tem um estudo que ele é clássico da Mary Potter de 76. E nesse estudo aqui, ela mostrou para a gente que a gente é capaz de perceber a essência de uma cena em uma fração de segundos. Então, o que ela fez? Ela apresentou uma sequência de estímulos. Então, era um bloco com 16 estímulos e em cada estímulo ele era apresentado por uma fração de segundos. Ela tinha diferentes condições de apresentação temporal em que cada estímulo era apresentado por 113 milissegundos. Aí tinha outra condição em que era apresentado por 167 milissegundos, por 250 milissegundos, um quarto de segundo, né? Ou 333 segundos, um terço de segundo. Ela teve três condições aqui. Tinha uma condição que ela estava associada mais ao reconhecimento. Então, passava uma sequência de estímulos e os participantes tinham, depois de responder, se eles reconheciam, se eles haviam visto na sequência apresentada anteriormente o estímulo ou não, né? Então, está mais ligada à memória e eu nem vou comentar aqui. O que mais interessa para a gente são esses dois, essa linha pontilhada aqui e essa contínua, que foram as tarefas mais ligadas à percepção. Em que era apresentado, antes dessa sequência de estímulos, um estímulo-alvo. Esse estímulo-alvo podia ser tanto a imagem de um estímulo mesmo, ou então podia ser só um letreiro falando o que seria esse estímulo-alvo. Igual aqui, como exemplo, a gente tem uma garota batendo palmas. E dentro dessa sequência, a segunda imagem é de uma garotinha batendo palmas. Então, a gente tinha essas duas condições, né? O alvo, a figura do alvo, então o nome desse alvo. Então, depois que era apresentado esse alvo, dava-se início a uma sequência de 16 estímulos apresentados um logo depois do outro em diferentes condições temporais. Então, tinha uma sequência que era apresentada em 73 milissegundos até 383. O que ela observou aqui nesse estudo foi o seguinte, que nós somos capazes de detectar esses estímulos. E a tarefa era a seguinte, né? Quando o participante percebia uma dessas imagens era o estímulo-alvo, ele tinha que pressionar o mais rápido que ele pudesse. Então, era assim. Tinha uma sequência, suponhamos que o oitavo estímulo era o estímulo-alvo. Então, ele tinha que pressionar. Então, era uma tarefa de detecção. E aqui a gente tem a proporção de respostas corretas. É possível perceber, já que em 200 milissegundos aqui, a gente tem uma taxa de maior de 80%, tanto para a detecção do alvo quando a gente tinha só uma etiqueta verbal, ou então quando tinha a própria imagem em si. Então, esse estudo aqui, ele mostrou que uma fração de segundo é o necessário já para reconhecer um estímulo complexo. Então, aqui a gente tem alguns exemplos desse estímulo aqui, quando o participante estava percebendo se o estímulo-alvo estava presente ou não. Então, esse estudo da década de 70 foi muito importante para mostrar que a gente é capaz de reconhecer esses estímulos de modo muito rápido. Mas a gente tem um ponto em que, às vezes, pode não dar a real noção da resolução temporal do sistema visual. Porque uma vez que um estímulo é apresentado, ele ainda continua sendo processado. É o que a gente chama de persistência da visão. Para isso, geralmente, é utilizado um controle metodológico, que é um mascaramento, que foi realizado nesse estudo aqui da Li Fei Fei, que é de 2017, e que também tinha como objetivo perceber a essência de uma cena. Então, nesse estudo aqui da Li Fei Fei e colaboradores, o que era feito? Então, tinha a tarefa, ela começava com um ponto de fixação, depois desse ponto de fixação era apresentado um estímulo. Esse estímulo aqui, que era uma cena complexa, tinha uma duração que era variável. Podia durar, tinha todas essas possibilidades aqui de duração em milissegundos. 27, 40, 53, 67, 80 até meio segundo, 500 milissegundos. A nossa barreira da percepção visual, geralmente aquilo que é considerado como subliminar, está abaixo de 40, 50 milissegundos. Então, tinham tempos muito rápidos aqui. Só para a gente ter noção, esse tempo aqui, que era o segundo mais alto, 107 milissegundos, está representando basicamente um décimo de segundo. Então, é muito rápido. Então, ponto de fixação, que durava em torno de 250 milissegundos, depois a apresentação do estímulo, que tinha uma duração variável, e depois a apresentação de uma máscara. E logo depois, o sujeito tinha que digitar aquilo que ele tinha percebido. Essa máscara, como eu disse, foi um avanço metodológico desse estudo aqui, que é chamado de backward masking, um mascaramento. Esse backward masking aqui, ele não foi passar a ser utilizado em 2007, não. É uma técnica de controle metodológico muito antiga. Mas ela é muito interessante para quando a gente está tentando entender qual que é o curso temporal do processamento. Porque, como eu disse, a gente tem uma persistência da visão. Então, se o estímulo é apresentado por 100 milissegundos, ele está sendo processado por mais 250 milissegundos, geralmente, além do tempo de apresentação. Então, o modo de você interromper essa persistência na retina é você colocar logo depois do estímulo, logo após o estímulo offset, quando ele desaparece, uma máscara. Então, isso, de certo modo, garante que o tempo de processamento vai ser muito semelhante ao tempo de apresentação. Outra vantagem do backward masking é que também, além da persistência na retina, existe uma persistência no monitor, dependendo do monitor que a gente está utilizando. Então, em estudos de visão, ainda é muito comum utilizar aqueles monitores de tubo, o CRT. Tem algumas vantagens. E depois que a imagem desaparece, ainda tem uma persistência dela, um pós-efeito de tela, que pode também influenciar quando a gente está investigando o curso temporal de alguns processos perceptuais e cognitivos. Então, esse foi uma vantagem, um ponto bem bacana desse estudo. Outro ponto bacana é que esse estudo aqui, ele utilizou um método que é chamado de fenomenológico. Esse método fenomenológico em percepção é uma abordagem qualitativa, bem interessante quando a gente não está interessado necessariamente em dados quantitativos, em relações quantitativas. Então, o que foi feito? Então, a cada apresentação do estímulo, que era variável, o sujeito tinha que escrever logo após o que ele tinha percebido. E aqui a gente tem o exemplo de um estímulo e aqui a gente tem o exemplo de algumas respostas que foram dadas para determinados tempos específicos. Então, por exemplo, esse participante aqui, quando foi apresentado essa cena em 27 milissegundos, ele escreveu o seguinte, olha, parece alguma coisa preta no centro com algumas linhas retas que estão vindo contra o fundo. Então, foi o que foi capaz de perceber. Em 40 milissegundos, a gente tem aqui, a primeira coisa que eu consegui reconhecer foi uma mancha escura no meio. Isso pode ter uma forma retangular com um topo curvado, que provavelmente a gente está falando da camisa aqui que essa pessoa está usando. Já os 67 milissegundos, a pessoa consegue reconhecer uma pessoa. Então, a pessoa que eu penso sentada ou então agachada, ela está olhando para a esquerda do lado de uma figura. Eles estão numa mesa ou então coisa parecida e algum objeto na frente deles. Aí já com meio milissegundo de apresentação, a pessoa já é capaz de dar um detalhamento muito maior dessa cena. Então, parece que é um pai ou alguém ajudando um pequeno garoto. Então, o homem tem alguma coisa nas mãos, parece uma tela de LCD, ou então um laptop. Parece que eles estão em um cubículo. Então, uma cena muito mais rica com meio milissegundo. Então, esse estudo aqui, ele é interessante porque foi capaz de seguir e de ter o relato das pessoas ao longo do curso temporal dessa percepção de cenas complexas. E é possível ver que já em tempos bem reduzidos, é possível ter a essência de uma cena, a estrutura, o layout dela. Isso, quando a gente fala que em pouco tempo já é possível você obter informações mais grosseiras, estruturais, do layout, isso leva a uma hipótese que é chamada de hipótese course to find, que diz respeito ao processamento de frequências espaciais. Então, nas aulas anteriores, a gente chegou a dar o conceito de frequência espacial. Então, a frequência espacial é a variação de luminância ao longo do espaço, como que a gente processa alterações entre claro e escuro no espaço, que é um dos processos mais básicos do sistema visual. Então, V1, a nossa área de processamento primário, vai processar basicamente orientação e frequência espacial. E essa informação de frequência espacial vai ser muito importante para a percepção de cena em V1 e áreas de mais alta complexidade, principalmente ao longo daquela via ventral. Então, o que essa hipótese course to find diz é o seguinte, olha, a informação que é carregada na via magnocellular, que leva principalmente a informação de baixas frequências espaciais, ela é uma via mais rápida. Então, a informação de baixas frequências espaciais vai ser processada antes da informação de alta frequência espacial. e a informação de baixa frequência espacial é justamente essas informações mais grosseiras da visão. Então, o que essa hipótese diz para a gente é o seguinte, olha, a informação de baixa frequência espacial ela é codificada primeiro e ela vai te dar uma noção do layout espacial, da estrutura de uma cena por meio dessas informações grosseiras. E depois, a via parvo, ela vai trazendo essa informação de alta frequência espacial que vai detalhando e a partir disso vai ser possível perceber objetos. Então, isso é o que a gente chama de hipótese coarse-to-fine. A informação de baixa frequência espacial vai ser processada antes da de alta frequência espacial já em módulos corticais que processam cena. A gente tem uma base neural já para essa hipótese coarse-to-fine. Então, o que acontece? A gente tem evidências em animais em evidências de humanos também mas de modo geral o que acontece é o seguinte a gente tem a informação a informação visual que ela é projetada na retina a informação da retina ela vai seguir aquela via que a gente viu então retículo, genículo, estriado então vai daqui da retina nervo óptico núcleo geniculado lateral até V1. Então, esse é o caminho da informação tanto na via parvo quanto na via magno. e aí tem um processamento mais rápido dessas informações de baixa frequência espacial. O que a gente tem de evidência é o seguinte ao que tudo indica essa informação de baixa frequência espacial ela chega a nível 1 ela pega algum atalho para informações para regiões de alta complexidade de processamento onde você tem processos mais complexos sendo analisados e essas regiões elas são regiões parietais e frontais e essa informação de baixa frequência espacial pega esse atalho muito rápido e vai ser pré-analisado aqui nessas regiões parietais e frontais e depois ela volta para V1 e ela auxilia no processamento de frequências espaciais altas. então parece que tem todo esse caminho então da retina até V1 aí de V1 você tem informações de baixa frequência espacial que alcançam essas áreas frontais e do córtex oceptal que vai que está principalmente encarregado na categorização de cenas depois você tem volta e daqui a informação ela passa já sendo modulado por essa informação que ela ela tem esse feedback e vai para a área de processamento terciário onde é o principal módulo aqui nessa via ventral a área para hipocampal de lugares que está percebendo cena esse é o principal módulo que você tem conhecimento onde você tem uma população de neurônios que são mais sensíveis à percepção e categorização de cenas então a área para hipocampal de lugares aqui na via ventral essa é a base é o substrato neural dessa hipótese course defined só um parêntese além a gente está falando de como que a informação de frequência espacial ela é utilizada para a codificação de cenas mas aqui é uma hipótese que ela é do processamento temporal então a informação de frequência espacial ela também ela é codificada de 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 um modo bem peculiar espacialmente não temporalmente aqui a gente está falando de outras duas hipóteses então a hipótese retinotópica e a hipótese de especialização hemisférica então a gente tem uma série de evidências tanto comportamentais quanto neurofisiológicas que vão dar apoio a essas duas hipóteses aqui a hipótese retinotópica ela vai falar o seguinte olha a gente as informações que vão codificar informação de alta frequência espacial então as regiões que vão codificar alta frequência espacial informação mais detalhada elas estão numa posição mais medial aqui nessas regiões occipitais aqui que processam visão e as informações de baixa frequência espacial mais lateralizadas então a hipótese retinotópica também porque está mimetiza esse mapeamento retinotópico que a gente tem na retina e a outra hipótese que a gente tem é essa hipótese de especialização hemisférica em que o hemisfério esquerdo ele seria mais sensível ele processaria melhor informação de alta frequência espacial e o hemisfério direito ele é mais sensível ele processa melhor ele é mais eficiente para processar informação de baixa frequência espacial então apesar de parecerem antagônicas essas hipóteses aqui elas coexistem então existem evidências hoje de que a gente pode ter processos paralelos tanto retinotópicos quanto de especialização hemisférica então se a gente pegar um banco o mesmo banco de dados de um mesmo experimento a depender do modo como que a gente vai analisar a informação de neuroimagem funcional a gente pode dar apoio tanto a hipótese quanto a outra então é possível que esses dois processos eles coexistam então voltando então aqui são hipóteses mais de uso espacial da informação de frequência espacial e não temporal como essa hipótese de cortifar então só voltando essa hipótese de cortifar ela não é uma hipótese parece que o o modo padrão né defor de processamento mas a gente tem controvérsia sobre sobre a sua ocorrência sai um artigo muito recente eu estou gravando um vídeo em 2021 e esse ano saiu um artigo visma em colaboradores em que ele vai se opor né os dados deles rejeitam essa essa hipótese de um processamento de baixas para altas frequências espaciais né então esse artigo aqui ele vai falar que o curso temporal do processamento de frequências espaciais no reconhecimento de cenas vai depender da tarefa e ele utilizou esse aqui é um estudo comportamental que ele que ele utilizou muita informação tanto de frequência espacial quanto de de apresentação temporal então é um estudo que tem uma resolução tanto espacial de conteúdo de frequência espacial quanto de tempo muito alta e esses pontos mais quanto mais amarelo maior o uso dessa informação ao longo do tempo o que era esperado se se houvesse um processamento course to find é que se iniciasse aqui né com informações de baixa frequência espacial aqui mais amarelo e ao longo do tempo fosse subindo como uma linha né mas isso não foi o que aconteceu nos diferentes tipos de experimentos então aqui a gente teve um experimento em que teve uma uma o que ele chamou de categorização de nível básico né teve dois experimentos de categorização de nível básico onde no experimento só teve categorização de cena indoor e no outro de cena outdoor e teve um terceiro experimento também onde teve uma super categorização em que o participante ele categorizava se era uma cena autódora ou então indoor e nenhum dos estudos né mesmo quando juntou corroborou essa hipótese course to find né isso então o que fica é que o uso da frequência espacial ao longo do tempo dependia muito da tarefa isso dá apoio a outra hipótese que a gente tem que ela é bem importante também para a área então essa hipótese diagnóstica então teoria flexível da Audioliva e do Philip Schimms então essa essa hipótese aqui ela não é nova ela surgiu há algum tempo já e ela é utilizada tanto para a gente responder algumas questões sobre o uso da frequência espacial inclusive na dimensão temporal né e de modo geral essa hipótese ele fala o seguinte olha o uso da informação de frequência espacial para percepção e categorização ou detecção de cenas vai depender das demandas cognitivas vai depender da tarefa então a a tarefa já a partir da tarefa vai ocorrer um sistema de 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 ajuste de quais filtros ou bandas de frequência espacial vão ser mais utilizados então ela é bem importante a a própria Audioliva com Antônio Torralba também ela deu outra contribuição para a percepção da essência de uma cena que foi o que ela chamou de características de imagem global então ela vai falar o seguinte percebemos a essência de uma cena porque utilizamos características de imagem global e que estão associadas a tipos específicos de cena então essas características de imagem global a gente extrai de modo muito rapidamente e a partir dessas características é possível a gente já fazer um pré-processamento categorizações ou então identificações os principais as principais características de imagem global que eles elencaram foi esse grau de naturalidade grau de abertura grau de regularidade grau de expansão e cor então a gente pode aplicar eles aqui nessas duas imagens aqui que são bem diferentes então aqui a gente tem a Cachoeira Santa Bárbara lá em Cavalcante no Quilongo Calunga na Chapada dos Veadeiros aqui a gente tem a esplanada nos ministérios no eixo monumental em Brasília então o que seria um grau de naturalidade são informações que justamente falam sobre o grau de naturalidade então algumas imagens que estão associadas a uma maior naturalidade elas estão associadas principalmente a texturas na imagem por exemplo então aqui a gente tem uma imagem bem texturizada que é característico de imagens mais naturais ou então o maior grau de relevo mesmo com imagens abertas a gente consegue ver o grau de relevo menos no centro-oeste que é tudo chapado assim mas a gente consegue ver mais esses contornos que são irregulares por toda a parte frente daqui onde a gente tem prédios e quinas e bordas e retas então isso é característico de um aumenta o grau de naturalidade dessa imagem então isso é importante outra característica global da imagem é o grau de abertura enquanto a imagem ela é aberta ou então ela é fechada uma informação muito importante sobre o grau de abertura é dada pela linha do horizonte então quando a gente tem imagens com linha do horizonte vai caracterizar uma maior abertura dessa imagem outra característica de imagem global é o grau de irregularidade que a gente pode ter por exemplo em cidades a gente tem como eu estava falando essas retas e essas quinas então o ambiente é muito menos irregular do que aqui por exemplo outra outra característica global a gente pode ver o grau de expansão o quão a gente está falando principalmente a noção de profundidade aqui aqui nessa imagem é bem interessante porque a gente tem essas essas retas aqui que parecem que elas vão se encontrar lá na frente isso é um próprio indício pictórico de profundidade que vai justamente dar essa noção de profundidade essa noção de expansão então aqui a gente tem um maior grau de expansão nessa imagem além de outras características também então você tem menos elementos os elementos estão mais espaçados diferente daqui e a cor também então algumas cores estão associadas a alguns elementos então um verde a grama o azul do céu então são características globais da imagem independente dessas características todas elas são processadas de modo automático não consciente de modo muito rápido e é dado como um processamento holístico uma análise por características sequencial em que tem um alto custo cognitivo e todas elas também vão informar qual é a estrutura geral qual é o layout de uma cena ela vai te dar informações básicas de toda a estruturação da cena e todas essas características aqui elas são influenciadas pela experiência a gente só aprende que o céu é azul e a grama é verde e que você tem uma alta textura numa floresta por meio da experiência então a experiência vai ser muito importante para a utilização dessas características de imagem global a gente fica por aqui eu termino esse vídeo sobre a percepção de cenas e a gente continua essa aula no próximo vídeo sobre percepção de objetos é isso muito obrigado pessoal